Shotzi realmente é uma superestrela em ascensão. Agora, o convidado que está retornando ao SmackDown, ele é o enigma carismático Jeff Hardy. Jeff, quais são os seus planos nesse retorno ao SmackDown? Bom, estou super feliz de estar de volta aqui no Show Azul. Vai ser um novo começo, fazer novos amigos, enfrentar novos adversários, quem sabe, conquistar algum título que eu ainda não consegui. Jeff, é tão bom ter você aqui de volta. As coisas mudaram um monte desde que você esteve aqui. Estou feliz, por exemplo. Estou feliz porque sou um vencedor. E você pode me assistir e Madcap dar uma surra no Nakamura e no Rick Brooks ou Street Fight essa noite. Hey, Jeff, já que você está aqui, vou contar uma piada para você. Por que bruxas não têm filhos? Porque os namorados viram sapos. Nossa, mas que piadinha sem graça! É bom estar de volta no SmackDown.